Olá, minhas lindas, minhas lindezas do meu coração. Hoje eu vou falar de quais são os produtos que eu uso para me cuidar, em si, em geral. Porque, na verdade, eu não uso praticamente nada de produtos realmente para cuidar do meu rosto. Mas eu recebo muitas, muitas mensagens pedindo para que eu fale sobre o que eu uso no meu rosto, como é que eu tenho uma pele tão bonita, tão jovem. Realmente eu me sinto abençoada demais, porque eu não sou muito de falar sobre idade, tá, gente? Acho que idade é só um número, porque aqui dentro da nossa cabeça é que está realmente o nosso estado espiritual, ok? Mas eu tenho 54 anos, fiz agora em abril, 54 anos, e eu me sinto uma garotinha. Às vezes eu estou mais velha. Eu ando na rua muitas vezes de tênis, moletom, cabelo amarrado, muitas vezes com uma toquinha na cabeça agora no inverno que é frio. Então eu fico que irreconhecível na rua. O meu cabelo está sempre arrumado, então o meu cabelo é o que mais chama a atenção. As mulheres, às vezes, em supermercados, farmácias, na rua. Então eu olho muito para o meu cabelo, muito mesmo. Então eu sinto que elas têm muita vontade de perguntar que cor é essa. Fico assim, sabe? Mas o que eu uso no dia a dia? Sempre eu optei mais por coisas naturais, como por exemplo, especialmente, e até hoje eu sou assim, a boa alimentação. Eu procuro, eu tenho um outro canal, né? Não sei se vocês sabem. Eu tenho um canal chamado Comida Boa, que até pouco tempo atrás se chamava Comida Boa e Comida Saudável. Então eu trazia muitos pratos de comida boa, que é aquela que engorda, e mais a maioria, assim, digamos que 90% dos meus vídeos eram, e ainda são, estão lá no canal, eram de comidas saudáveis. Então todo prato de comida saudável que eu trazia, eu explicava quais eram os nutrientes encontrados, as vitaminas, as proteínas, os minerais, quais os alimentos que nós encontramos, o ácido fólico, tudo eu trazia essa explicação e trago até hoje, e sempre vou trazer nos vídeos de comida saudável. Mas hoje o canal se chama somente Comida Boa, tá? Porque tinha muita gente que não entendia e criticava quando eu colocava uma comida engordaite. Isso aqui não é comida boa e saudável, qualquer coisa total, não quero me prender a isso. Então como eu tenho esse canal, e eu estudo muito, sou praticamente uma nutricionista hoje, tô brincando, tá? Mas de tanto que eu estudo sobre os alimentos, eu me alimento bem. Eu me alimento bem desde o café da manhã até a noite, é claro que eu tenho os meus pecados. Eu gosto de cervejinha, eu gosto de vinho, eu gosto de coisas, às vezes, pizza, eu amo pizza, massa, lasanha, tudo. Então eu cometo os meus pecados, mas eu procuro ter um equilíbrio. Então essa já é uma parte importante pra gente se manter mais jovem, ok? É cuidar da saúde de dentro pra fora. Depois disso eu tomo muita água, muita água mesmo, mesmo no inverno eu tomo muita água. Tomo sucos, que nem eu fiz essa semana um vídeo lá no canal Comida Boa, de um suco que ele aumenta a tua imunidade. Então eu tomo muito esse tipo de suco, isso ajuda, claro, em tudo, pele, cabelo, tudo. Muita prática de relaxamento internos, procuro me manter assim o mais conectada possível com Deus e fazer as coisas boas, praticar as coisas boas, praticar os sentimentos bons. Embora a vida não é assim tão boa, né? A gente perde a paciência com determinadas pessoas, com determinadas situações, mas eu procuro sempre me manter assim, equilibrada, isso ajuda também e muito. Então tudo isso que eu já falei até agora são coisas importantíssimas pra se manter mais jovem. Eu tenho muito gosto por coisas engraçadas, eu me divirto com pouca coisa. Tem o TikTok, por exemplo, eu tenho perfil no TikTok. Então no TikTok eu entro, muitas vezes quando eu tô meio arrasadinha assim, eu entro e dou muita risada, eu dou muita risada. E dar risada, gente, é muito bom. Muda a tua vibração, muda teu estado de espírito, muda tudo. Na Bíblia já dizia, né? A alegria do coração formoseia o rosto. Não precisa dizer mais nada, né? Então, o que que eu uso? Eu tenho um cremezinho aqui que eu não vou nem mostrar a marca, porque é pro rosto, pra hidratar o rosto, coisa tal. Eu esmaguei três comprimidos de aço fólico na época que eu fiz isso, eu fiz com esse aqui, com o folhinho. Eu esmaguei três comprimidos dele dentro desse creme, e aí, então, eu fico utilizando ele quando eu lembro. Não é toda noite que eu passo, não. Agora no inverno, eu esqueço muito, porque eu escovo os dentes cedo, como cedo, janto cedo, né? Aí escovo os dentes, quando eu fico aqui trabalhando um pouco na internet, quando eu vejo, eu tô morrendo de frio e de sono, me atraco na cama e acabo esquecendo de passar o cremezinho. Mas eu uso muito ele. Então, esse que eu uso com o ácido fólico, porque o ácido fólico faz uma regeneração celular, ok? Ele renova as células do nosso corpo. Então, isso é óbvio que vai deixar a gente com uma aparência muito mais jovem, tanto nas mãos, como nos cabelos, como nos olhos, né? A visão, como a reconstrução de tudo do nosso corpo. Não existe nada contra a natureza, né? A gente tá ficando velha e não adianta, as coisas vão decaindo e não tem condições. Mas ajuda a retardar, e muito, tá? O ácido fólico, quando nós produzimos a enzima, que é obrigado a produzir, senão o ácido fólico não faz efeito. Então, muitas pessoas tomam e não tem efeito nenhum, porque elas não produzem essa enzima, tá? Que tem um nome imenso. E produtos de beleza que eu uso, gente? Pra fazer vídeos, eu me maquio. Então, obviamente, a gente fica mais bonitinha maquiada. Mas a minha maquiagem é super, super simples, né? Eu não uso nada demais nas minhas maquiagens. Pra minha pele, pra me maquiar, eu uso uma base, que é pra cor da minha pele, no caso, essa aqui é a BB da linha Renew da Avon, que eu gosto muito. Pó, pó eu uso pouquíssimo, quase nunca. Porque eu gostava muito desse aqui, ó, da Natura, tá no fim. E eu não consegui mais encontrar o mesmo, entendeu? A minha irmã tentou, a minha irmã vende eles, minha irmã tentou me passar aqui mais dois pós, e eles estão aqui ainda novinhos, e eu nunca usei, tá? Não uso, porque eles não são a mesma coisa. Aquele ali eu gostava realmente. Aí, depois, eu tenho sombras. Eu gosto de sombras bem naturais, eu gosto de sombra rosa, azul, mas é difícil de encontrar, né? Então, eu uso mais as naturais, marrons com bege, porque é o que mais se encontra, né? Os nudels. Eu uso da Mary Kay, eu tenho várias coisinhas desses aqui da Mary Kay, que eu utilizo, mas as cores que eu mais utilizo mesmo, então, são o branco, que eu gosto de passar no cantinho aqui, às vezes eu passo, hoje eu não passei, eu passo também aqui em cima, no cantinho da sobrancelha. Eu uso o marrom aqui, assim, no canto, pra esfumar e deixar mais forte, aqui, assim, nesse cantinho. Um begezinho, um marronzinho, daí vindo pra cá, pro canto. É só que eu faço de... Aí, eu uso um lápis preto sempre, lápis preto no dia a dia, quando eu saio na rua, eu uso também dentro do olho, eu sempre passo um lápis preto. Eu uso um delineador. Hoje eu tô sem delineador, tá? Mas, às vezes, nos vídeos, eu uso delineador. Gosto também de ter um lápis branco, que é pra fazer algum efeito. Eu passo muito rímel. Então, a minha dica, assim, de maquiagem, pra gente ficar mais bonitinha e não chamar muita atenção com a maquiagem, é você passar uma base pra deixar a pele uniforme. E aí, depois, você pode fazer uma esfumadinha aqui em cima do olho, ou passar um delineador. Se você não sabe passar delineador, que tem que ficar bem retinho, você faz um esfumadinho com o lápis, ou com uma sombra escura, bem aqui em cima, assim, do olho. E depois você passa muito rímel. Passa umas três, quatro camadas de rímel. Passa, deixa secar um pouquinho, passa de novo, deixa secar, passa e em cima ainda. E é o que realmente importa pra você já ficar com um olhar marcado, com, né, bem mais bonita. Os batons que eu uso, eu misturo muito eles, porque eu uso todos eles clarinhos. Hoje em dia, eu não uso mais batom vermelho, batom escuro, mas eu já usei muito. Olha, por exemplo, aqui, ó. Bem clarinho, nude. Aí eu pego esse passo, daí eu acho muito claro, daí eu pego um outro que seja um rosinha mais escuro, passo por cima. Aí, de repente, tem um violetazinho, eu passo por cima. Se tiver um vermelho, eu passo ele por baixo, o primeiro, assim, mais avermelhadinho. Aí, depois, vou passando, ou passando até ficar da cor que eu quero. Então, eu misturo os batons pra ficar do jeito que eu quero. mas eu sempre procuro não chamar muita atenção na boca, né? Eu procuro chamar atenção aqui, ou no olho, que eu acho que é mais bonito, né? E aí, o cabelo estando bonito, meu bem, você fica mais charmosa. E o resto é cuidar do nosso eu interior, assim, do nosso espírito, da nossa alma, da nossa alimentação, e do nosso bem-estar. Se se estressou, minha filha, pare, respire, escuta a sua respiração, ame, perdoe, deseja sempre o bem para as outras pessoas. E com certeza, a beleza está contigo. Todo mundo tem a sua beleza, mas ela vem de dentro pra fora. Se você deixar aflorar, você sempre estará linda, maravilhosa. Beijo no coração. Fique com Deus. Fique com Deus.